Foi uma manifestação com café quentinho, biscoitos e protestos. É o lugar! É o lugar! No café parlamentar dos professores, montado em frente à Assembleia, não faltaram discursos contra o veto do governador ao projeto que reajusta os salários da categoria em 33,24%. O índice foi aprovado pela Assembleia e recompõe os salários ao nível do piso nacional do magistério. Os professores pedem aos deputados que derrubem o veto. Vão derrubar esse veto, deputados. Eu amo a educação, eu amo meus alunos, os meus alunos me conhecem, eu estou passando dificuldade financeira. Muitos professores não têm comido carne porque não sobra dinheiro. Tem que escolher as contas que vai pagar, a gente escolhe. Esse mês eu vou pagar a conta de luz, o IPTU não vai dar para pagar porque não sobra dinheiro. Derruvem o veto do governador Zema. Em luta pelo piso, os professores da rede estadual entraram em greve no dia 9 de março. Segundo o Sindiute, a adesão ao movimento é de 85%. Nós conquistamos em 2008 o piso salarial profissional nacional. Em 2015, aqui em Minas, nós conseguimos uma legislação que estende esse piso para todos os trabalhadores de educação, não só o magistério. E cabe ao governador de Minas, mais do que qualquer outro cidadão mineiro, cumprir as leis e a Constituição. Antes da greve, foram 19 reuniões que tentaram com o governo. E foi só por isso que a greve foi deflagrada, né? Porque a gente não conseguiu acesso ao governo. O piso, né, ele gira em torno de 3.800 reais e nós recebemos 2.100. São 1.700 reais a menos. Piso é lei, tem que cumprir a legislação pronto, é obrigação. Legenda Adriana Zanotto